Em Rio Verde, uma professora de dança foi vítima de agressão. O suspeito do crime é um homem que queria ser contratado de todo jeito para dar aulas no local. Agora a gente tem o Tiago Vilela ao vivo com todos os detalhes. Tiago, boa tarde. Oi Tiago, boa tarde para você, para todo mundo. É aquela história, quando a gente pensa que já viu de tudo, tem sempre algo para aparecer ainda. Esse homem, supostamente, como você disse, foi até esse local porque ele queria tirar satisfação. Ele queria saber por que ele não foi contratado. Ele queria ser contratado por essa escola de dança aqui de Rio Verde. A dona dessa escola, inclusive, já tinha feito denúncias porque vinha recebendo ameaças até chegar a esse ponto. Esse homem foi, até lá ontem, bastante alterado. Essa mulher, que está grávida de cinco meses, inclusive, teve algumas lesões no braço e também na mão porque ela tentou conter aí essa situação. Ela conseguiu fechar a porta da escola e, ainda assim, esse homem permaneceu ali chutando a porta dessa escola até a chegada da polícia. Inclusive, de acordo com o que consta no boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram, esse homem continuou bastante alterado. Teria, inclusive, desacatado os PMs. Então, ele teve que ser contido, teve que ser algemado. Foi levado para a delegacia, foi preso. E essa mulher, a dona dessa escola, inclusive, pediu uma medida protetiva contra esse homem que estava, estaria ameaçando ela, né? Ameaçando, justamente, como a gente informou, porque não teria sido contratado para dar aulas nessa escola de dança aqui da cidade. Tiago? Obrigado, viu, Tiago, por sua participação. Que situação absurda lá em Rio Verde. Até mais. A polícia não divulgou o nome do suspeito de agredir a professora e, por isso, nós não conseguimos contato com a defesa dele. A polícia não divulgou o nome do suspeito de agredir a professora